Eu conheci o Adriano no final dos anos 90, no hip-hop, ele era cantor de rap, tinha um grupo de rap chamado Júri Criminal, e ele articulava com os outros grupos de rap espaços para tocar na cidade, porque a cidade ainda não recebia o rap, né? Então, eu tinha uma posse chamada Rimecia, que começou com uma posse com rappers, depois essa posse foi agregando o break, o grafite, e eu sou grafiteira. E aí eu conheci ele porque a gente também tinha uma organização de grafiteiros que chamava o GCR, União dos Grafiteiros de Campeões e Região, e juntos, né, juntando as organizações, a gente construiu o sonho, o projeto Casa do Hip Hop de Campeões. Com o governo Tony Luiz Alenem, a gente começa a discutir políticas públicas, porque o Adriano é filiado há 20 anos, então, neste período, ele já estava inserido numa organização partidária, já discutia o movimento negro dentro do partido, e o Hip Hop vem nessa discussão de construir políticas públicas específicas para o Hip Hop na cidade de Campinas. Dessa construção veio a Casa do Hip Hop e outras milhares de iniciativas que fortaleciam o movimento Hip Hop na cidade de Campinas, como oficinas nas escolas, nos programas, a própria Casa do Hip Hop mesmo como um ponto de referência, como uma casa de cultura. E aí foi um momento muito pulsante do Hip Hop em Campinas, onde tinha um governo do PT, tinha um orçamento participativo, a gente se organizou, se mobilizou para inserir o Hip Hop no orçamento participativo, porque não era reconhecido nem como um segmento cultural, e foi uma luta muito árdua, assim, mas muito gostosa de viver. E o Adriano sempre foi um cara que fala bem, um articulador, um agregador, e ele foi conselheiro da OP também, que nos aproximou ainda mais, eu lembro que ele fez com o São Rebich de Souza, logo em seguida ele passou na Unicamp, e era uma coisa muito diferente para mim ter um amigo que fazia faculdade na Unicamp, porque eram coisas inacessíveis naquela época, né, acho que nos anos 90 Campinas era a cidade mais violenta do Brasil, e a gente vivia uma situação de sítio mesmo, ou seja, o povo da periferia era um povo que lutava muito por sobrevivência, Então, quando surgiu essa história do Rebich de Souza, de construir esse acesso às universidades públicas e de qualidade, isso me chamou a atenção, porque nunca tinha ouvido falar sobre isso. E o Adriano, ele era, sempre foi uma referência, porque é um cara que discute, é um cara que debate, que agrega, que chama para construir as coisas, e como ele já tinha esse acúmulo das escolhas que ele fez, um tempo atrás, que era fazer faculdade na Unicamp, que era ser militante do movimento negro, que era participar da política na cidade, e além dessas mil coisas que ele fazia também, uma coisa muito diferente, ele tinha um vez partidário, ele era filiado há 20 anos, partidário dos trabalhadores, então ele entrou muito jovem, e as coisas que ele discutia com a gente, ou que ele trouxe para a gente, dessa organização partidária, foram fundamentais para a gente organizar, instrumentar, a luta social, política e cultural, e estamos namorando até hoje. No meio desse namoro, nasceram quatro meninas, o papai é um homem que planta flores? É. Que cuida das plantinhas? É, que cuida das plantinhas aqui. E a gente montou esse núcleo familiar enorme, e a gente tinha necessidade de dar uma educação cultural para as meninas, né, porque é difícil viver uma sociedade consumista, capitalista, e educar filhos nessa sociedade é um processo muito complicado, e a gente optou por ir para... nós optamos em participar de alguns grupos de cultura popular em Campinas, trabalhos na questão da identidade, da preservação cultural, e estamos nesse caminho já faz um bom tempo. Bom, nós participamos politicamente do Partido dos Trabalhadores, o Adriano há mais tempo do que eu, e no Partido dos Trabalhadores participamos com um grupo de pessoas que tem um projeto político, no qual a gente se identifica e acredita, e em 2012 o Adriano sumiu a tarefa de ser candidato a vereador. para representar esse projeto político. Ela foi uma campanha que nos educou, uma campanha que nos preparou, uma campanha que nos fez entender como funciona essa sociedade, porque uma candidatura sem poder econômico, feita por militantes, feita por pessoas que defendem o mesmo projeto político, que acreditam nas mesmas coisas dentro dessa cidade, que combate as mesmas coisas, e foi uma campanha vitoriosa, porque a campanha, nesse formato, uma campanha socialista, feita por pessoas e não por dinheiro ou por marqueteiro, é uma campanha que puxa muito os votos de opinião. O que são os votos de opinião? São votos de pessoas, o que nós trazemos não são conchados, não são promessas de benefícios próprios, são um projeto político, defendemos isso, nos propomos a isso, e os votos de opinião são justamente das pessoas que têm identidade com os projetos políticos. Isso pra gente é indispensável, não acreditamos em outra forma de fazer política. A gente retoma essa defesa da candidatura do Adriano 3020 na cidade de Campinas, porque continuamos com esse projeto político que tem as defesas importantes e indispensáveis pra cidade, como o combate ao racismo, como lei de fomento de cultura na periferia, como a discussão da educação na cidade, da implementação da lei de 1639, da discussão do acolhimento das mulheres em situação de violência. Voltamos em 2016 com esse projeto político, que é a defesa da candidatura do Adriano Bueno, 3020, um voto com raça e com classe. Tchau, tchau.